Quem pensa que carnaval é só festa, fantasia e bloco carnavalesco se engana, pelo menos em Porangatu. Neste ano a prefeitura decidiu inovar e criou uma programação que inclui torneios para terceira idade e vários outros jogos para quem quiser ficar em forma e se divertir durante o dia. É algo que eu nunca tinha visto, né? Então, está valorizando o esporte em pleno carnaval. Enquanto as pessoas estão se divertindo com música, nós estamos aqui fazendo a nossa alegria, jogando, praticando esporte. Mas quem quer mesmo cair na folia também tem a opção dos shows. O carnaval em Porangatu promete ser um dos mais animados dos últimos anos. Um palco foi montado na praia do Lago Grande e as primeiras noites já atraíram muitos foliões. O carnaval de Porangatu este ano está muito bom. Todo mundo aqui da nossa turma surpreendeu com o show, está maravilhoso. Abrimos aí o carnaval com a escolha da rainha na sexta-feira. Em seguida teve o grande show de Fidelinho Ramalho. Em seguida tivemos aí também outro grande show do Zé Oxicleteiro, onde foi um sucesso de público. Nosso carnaval foi transmitido ao vivo aí na internet, onde tivemos aí quase 400 mil acessos na internet. Nós sabemos que através do carnaval é que conseguimos atrair o turismo para o nosso município. Porangatu é considerado o principal município da região norte. Por isso a prefeitura se preocupou ainda mais com a segurança e garante que o carnaval da cidade vai ser mesmo só diversão. Nós estamos aí em parceria com a polícia militar, corpo de bombeiro, polícia civil e fora a segurança particular que nós contratamos para dar uma maior segurança para os nossos foliões. E esse objetivo está sendo alcançado. Nós não tivemos praticamente incidente nenhum. O carnaval de Porangatu é loucura, muito bom. É amor, é paixão pelo carnaval, pela dança, pelas pessoas que estão junto. Falou galera, levanta a dor, não é na barra da oferta, não é na barra da oferta, não é na barra da oferta.